Oi, oi, gente! Hoje eu quero contar pra vocês como eu consigo aumentar a minha produção de leite. Eu acho que a preocupação com a quantidade de leite é uma preocupação muito comum entre as mães que amamentam. Eu vivia preocupada se eu tinha leite suficiente pro Luca, se ele tava chorando de fome. E eu acho que muita mamãe fica preocupada com isso também. Muita mamãe fica se questionando quando ouve o bebezinho chorando. Será que ele tá chorando de fome? Será que meu leite diminuiu? Será que meu leite tá acabando? Enfim, eu vou te dizer que esses primeiros seis meses, onde eles dependem exclusivamente do nosso leite, essa pressão de que o nosso corpo é a única fonte de nutrição pra eles, é uma pressão bastante grande nos nossos ombros. Então eu acho que essa preocupação é muito comum. Eu vou contar pra vocês que, assim, o Luca começou a dormir bem a partir dos quatro meses, quatro meses e meio. E eu continuava acordada, preocupada, pensando, ai meu Deus, eu preciso dormir, porque se eu não dormir amanhã eu não vou ter leite pra ele. Olha que absurdo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação muito comum e eu quero falar um pouquinho disso. A pediatra do Luca me ajudou muito nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, na crise dos três meses, que eu já contei por aqui, ou no momento do refluxo, onde ele chorava muito e eu jurava que ele chorava de fome. Enfim, toda vez que eu falava pra ela, será que ele não tá com fome? Será que meu leite não é pouco? Ela dizia, fique tranquila. O que você tá sentindo é absolutamente normal. A maioria das mães acham que não tem leite suficiente pros seus bebês, mesmo tendo. Então, ela falou, fique tranquila, essa preocupação é normal. Confia no seu corpo. O seu corpo sabe exatamente a quantidade de leite que o seu bebê precisa. E lembre-se que o seu corpo não é estoque de leite, é fábrica de leite. Então, assim, ela me deu muita força pra eu continuar amamentando exclusivamente. Ela podia ter dito, ah, quer saber, pra você ficar mais tranquila e tudo ficar mais fácil, eu vou sugerir a complementação com fórmula. Enfim, ela podia ter adiantado a introdução alimentar. Ela me deu muita força pra eu seguir amamentando o lucro exclusivamente até os seis meses. Ela me tranquilizou, me acalmou e o melhor de tudo, ela me orientou a procurar o círculo de amamentação, que foi onde eu fui super hiper ajudada. E eu recebi dicas ótimas pra eu poder aumentar um pouquinho a minha produção de leite. Bom, a primeira dica que eu recebi lá e que muita gente já sabe, mas é importante falar, porque é a dica mais importante de todas, é muito bebê no peito o tempo todo. É pra deixar o bebê chupetando o peito mesmo. Isso porque quanto mais o bebê suga o peito, mais o seu corpo recebe a mensagem de que aquele bebê precisa de mais leite. Então, assim, infelizmente, a complementação com a fórmula não ajuda a produção de leite. Por quê? Se você tá completando com a fórmula, aquele bebê não tá mamando no peito. E você, diminuindo as mamadas no peito, o seu corpo começa a receber a mensagem de que aquele bebê não precisa mais de tanto leite. Então, é muito comum que os bebês que começam a ter uma complementação de fórmula, ou o leite da mãe, comece a diminuir. O contato pele com pele entre mãe e bebê também é super importante. Quanto mais você coloca pele com pele, o seu bebê com você, mais o seu corpo produz o hormônio prolactina, que aumenta a produção de leite. Outra coisa que é super importante é a livre demanda. Eu acho que a livre demanda é a maior aliada da amamentação. Toda vez que a gente teve algum problema com a amamentação, a livre demanda foi a solução. Essa história de que, ai, tem que ter um cronograma de que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas, 15 minutos em cada peito. Aqui em casa, isso nunca deu certo. O Luca gosta de mamar de hora em hora. E eu acho que o bebê tem que mamar mesmo quando tá com fome, quando tá com sede. E você tem que deixar ele no peito o tempo que ele quiser. Eu acho que isso é super importante pra sua produção de leite aumentar. Beber bastante água. É super importante a ingestão de líquido pro seu corpo poder produzir leite. Eu acho que no comecinho da amamentação eu tava bebendo uns 4 litros de água por dia. E hoje em dia eu bebo uns 3 litros de água por dia. O que eu acho legal é que naturalmente a gente fica com sede. Amamentando dá muita sede. Então fica fácil de lembrar, o teu corpo pede, você tem que beber bastante água pra fazer bastante leite. Cuidado com as dietas radicais pra perda de peso rapidamente. Isso porque o nosso corpo precisa de calorias extras pra produzir leite. Eu sei que a gente tá super ansiosa pra perder aqueles quilinhos a mais da gravidez. Eu sei que a gente tá morrendo de saudade daquela calça jeans que a gente adorava. Mas sinceramente, se você quer mesmo muito amamentar, vale a pena entender que esse não é o momento de dietas radicais. Vale a pena ter um pouquinho de paciência e esperar o seu corpo ir perdendo esses quilinhos a mais naturalmente, devagarzinho. No meu caso, eu pude perceber isso claramente. Isso porque eu sempre tirei leite e eu consigo ter uma ideia mais ou menos de quanto leite eu tô fazendo. E eu sempre percebi que se eu diminuísse a comida por algum motivo, ou falta de tempo, ou porque eu queria fechar a boca um pouquinho, eu percebi que o meu leite diminuía também. Então assim, eu sinceramente obedeci o que o meu corpo tava me pedindo. Se o Luca mama bastante, eu fico morrendo de fome e eu como pra caramba. Se ele tá mamando um pouco menos, a minha fome fica um pouco menor. Então assim, é muito comum que a gente tenha muita fome enquanto a gente tá amamentando. Porque a gente tá, querendo ou não, produzindo alimento pra uma outra pessoa. É como se a gente estivesse grávida. Então assim, é muito comum que as mamães sintam muita fome na amamentação. Pouca gente fala disso e eu acho importante falar disso. Eu acho que se você tá com fome, você tem que comer sim. Que é o seu corpo pedindo mais caloria pra poder fazer mais leite pro seu bebê. No ciclo de amamentação, as consultoras diziam pra gente tomar muito cuidado com as dietas fat free. Que são as dietas zero de gordura, livre de gordura. Isso porque hoje em dia existe no mercado uma infinidade de produtos assim. O leite desnatado, o iogurte zero de gordura. E elas diziam pra gente tomar cuidado com essa dieta. Porque os bebês precisam muito das gorduras boas pro desenvolvimento do cérebro deles. Já falei disso aqui em outros vídeos. E pra quem não viu, vale a pena lembrar que os alimentos ricos em gorduras boas são os alimentos ricos em ômega 3, ou o acete de oliva, o óleo de coco, o abacate, as nozes, as castanhas. Outra coisa interessante que elas me disseram que eu não sabia é que a malhação pesada diminui a prolactina. E a fadiga física não ajuda a produção de leite. Ou seja, não dá pra malhar pesado enquanto você tá amamentando. Dá pra malhar moderadamente. O exercício físico moderado é super bem-vindo. Mas a malhação pesada não ajuda a nossa produção de leite. Outra coisa que me ajudou muito foi consumir aveia todos os dias. Existem alguns estudos que indicam que o consumo da aveia diário ajuda no aumento da produção de leite. Eu saí do hospital já com essa informação, então desde que o Luca nasceu, eu tô comendo aveia todos os dias. Nos primeiros meses eu fazia um mingau de aveia no café da manhã, mas depois eu enjoei do mingau e tive que variar um pouco. Aí eu comecei a fazer uma vitamina de frutas com aveia. Eu comecei a consumir uma barrinha de cereal que é feita pra mães que amamentam. Então ela é super rica em aveia. É super bacana. Eles fazem vários produtos. Eles fazem brownies ou barrinha de cereal. E o ingrediente que tá em todas as receitas deles é a aveia, porque realmente ela aumenta a produção de leite. Hoje em dia eu consumo bastante, eu faço um bolinho de banana com farinha de aveia pro Luca sem açúcar. E esse bolinho a gente come aqui quase que toda semana. Então ele me ajuda a manter a produção de leite lá em cima. Outra coisa que me falaram que era bom era o consumo da quinoa. Então eu tenho feito sempre o arroz integral, eu já cozinho com a quinoa e assim eu consigo consumir todos os dias a quinoa. E a minha maior aliada pra aumentar a minha produção de leite tá aqui, olha. É a maquininha de tirar leite. A maquininha de tirar leite, ela é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. Todos os quadros da maternidade tem uma e as consultoras de amamentação já aconselham a gente no hospital. Toda vez que a gente terminar uma mamada e o bebê não estiver no nosso colo é pra gente tentar tirar um pouquinho de leite. Isso porque o estímulo da máquina é muito parecido com o estímulo que o bebê manda pro nosso corpo, de fazer mais leite. Então assim, toda vez que o Luca terminava de mamar, eu ia lá, colocava a maquininha e isso fazia o quê? Isso mandava um sinal pro meu corpo de que o meu bebê ainda tava mamando. Então meu corpo recebia a mensagem de que aquele bebê precisava de mais leite. Eu super indico essa que foi a que as consultoras me indicaram. Essa máquina é uma máquina elétrica, bifásica. É super importante que a máquina seja elétrica e bifásica. Por quê? Porque ela imita a sucção do bebê. O bebê primeiro ele faz um movimento pra estimular a descida do leite. E depois que o leite desceu, ele faz outro movimento pra sugar e engolir o leite. Então a maquininha copia exatamente esse estímulo. Você liga e ela vai fazer primeiro o movimento que o bebê faz pra estimular a descida do leite. Quando o leite desce, você aperta esse botãozinho e aí ele muda a sucção. Então isso é super importante, porque você tá mandando a mensagem igualzinha do bebê pro seu corpo. E o seu corpo entende que o seu bebê precisa de mais leite. Então bora fabricar mais leite. Essa daqui é da Medela, é a Medela Advance. Essa marca é bem grande aqui nos Estados Unidos e é a marca que a maioria dos hospitais usa. A máquina que a gente tinha no hospital era essa também. E essa é bem legal, ela é compacta, é pequenininha, dá pra levar em viagem. E o que é bacana dela ser elétrica é que eu uso com sutiã, que eu coloco nos dois seios e eu consigo tirar leite dos dois seios com a mão livre. É bem bacana. E vou fazer um vídeo explicando melhor como é que usa a máquina, tá? Eu costumava usar bastante a maquininha de tirar leite após as mamadas, bem no comecinho, pra estimular a produção de leite. E quando eu achei que minha produção caiu, eu tava usando bastante também, que foi quando a gente passou pela crise dos três meses e o refluxo, as mamadas eram muito curtinhas, então ele terminava de mamar e não queria voltar pro peito. Eu ia pra maquininha e dava um pouquinho mais de estímulo pro meu corpo entender que ele continuava mamando. A maquininha de tirar leite me ajudou muito a manter uma boa produção de leite, principalmente quando o Luca começou a dormir a noite toda. Ele começou a dormir a noite toda lá pelos quatro meses. Ele dormia um período de oito horas por noite. E esse período de oito horas sem dar de mamar não é muito bom pra produção de leite. Isso porque o seu corpo não tá recebendo o estímulo do bebê mamando e o seu corpo começa a achar que esse bebê não precisa mais de tanto leite. E aí a produção cai. Bom, o que eu comecei a fazer? Eu botava ele pra dormir às sete e eu fazia uma ordenha antes de dormir. Lá pelas dez, dez e meia eu tirava leite. E no dia seguinte de manhã, quando ele ia mamar, às sete da manhã, normalmente ele não conseguia dar conta dos dois peitos, porque acumulava bastante leite. Então eu tirava leite de manhã também. O que sobrava, que ele não tinha conseguido mamar nessa primeira mamada, eu tirava e eu guardava esse leite e oferecia pra ele no final do dia. Porque no final do dia nossa produção é normalmente mais baixa. É bem natural que a produção caia no final do dia. Eu acho que eu continuo tendo uma boa produção de leite até hoje por conta disso. Outra coisa interessante que me indicaram no ciclo de amamentação que eu achei bacana foi um composto de ervas. Isso porque aqui nos Estados Unidos eles não permitem o uso daqueles medicamentos que aumentam a produção de leite. Então assim, a gente tem que achar outras maneiras de conseguir aumentar a nossa produção. E elas me indicaram esse composto de ervas. É super bacana essa marca. É uma marca bem conhecida aqui. E eles têm vários compostos diferentes e todos eles estimulam a produção de leite. Esse aqui é chamado More Milk. O nome da marca é Mother Love. E muitos deles tem o Fenocreek na composição. Esse aqui era livre de Fenocreek. Porque eu fiquei sabendo que o Fenocreek dá um pouquinho de cólica nos bebês e eu não queria que o Luca tivesse cólica. E eu achei bacana. Eu achei que me ajudou. E resolvi comprar e levar comigo quando eu estava indo para o Brasil. Porque eu sabia que a viagem ia ser super cansativa e eu estava com medo desse cansaço diminuir um pouco a minha produção de leite. Eu sabia que eu ia ficar um ou dois dias sem conseguir usar maquininha de leite por conta da viagem. Eu sabia que eu ia acabar dormindo pouco porque eu estava com dificuldade para dormir e a ansiedade me trazia uma insônia. Eu pensei, bom, vai que eu fico aí dois dias sem dormir direito. Três dias e a minha produção cai. Então eu vou levar esse composto comigo. Eu levei e usei durante a viagem. E eu achei que aumentou a minha produção de leite, sim. Eu achei que me deu mais fome. Mas como eu disse, toda vez que o Luca está mamando mais ou que eu estou produzindo mais leite, eu fico com mais fome. Então eu acho que funcionou. E a última informação que elas me passaram e que eu acho super legal da gente saber é que o choro do bebê também ajuda a estimular a produção de leite. Então toda vez que o seu bebê estiver chorando e você não souber porquê, pode ficar tranquila. Que talvez ele só esteja mandando uma mensagem para o seu corpo fazer mais leite para ele. É isso aí, gente. Eu espero que essas dicas que me ajudaram tanto possam ajudar outras mamães a continuarem amamentando os seus bebês também. Não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal para receber novos vídeos. Beijos, até o próximo vídeo.